Olha, na semana passada nós mostramos aqui um caso que ganhou muita repercussão. Um casal de idosos que pagava cerca de 100 reais na conta de água e de repente a conta subiu para 2.500 reais. Quem gasta, gente, 2.500 reais de água? Só rico e muito rico, com uma família imensa, com piscina, para gastar 2.500 reais. Mas o casal alega que não consumiu esse valor de água. Diante disso, a nossa equipe entrou em contato com o PROCON para saber qual a orientação do órgão nesses casos. Aumentos abusivos no valor das contas de água e luz são reclamações constantes do Programa Municipal do Direito do Consumidor, o PROCON. Em relação ao aumento exorbitante na conta de água desse casal de idosos que moram no bairro Santa Luzia e que em janeiro recebeu uma conta no valor de 2.544 reais, sendo que em média sempre pagou cerca de 100 reais, o diretor do PROCON, Jurandir da Cunha Viana, explicou quando as pessoas devem procurar os seus direitos. Hoje, você tem que tomar muito cuidado com o vazamento. Primeiro ponto, se for falar de Sanessu, vazamento. Porque se tiver um vazamento, você tem que imediatamente consertar. Mas, presta atenção, pega o recípro do encarnador, pega a notinha que você comprou as peças para arrumar esse vazamento, aí procura o Sanessu, vai constatar que você arrumou o vazamento e tem o refaturamento da conta. Porque se você chegar lá e falar só a sua palavra, que você arrumou o vazamento, você não vai conseguir esse refaturamento. E valores acima, valores, vamos supor, eu gasto 200 reais, vem mil, procura Sanessu, vê o que houve. Porque tem problema que pode ser feito a ferição no hidrômetro, porque essa ferição vai constatar se tem problema no aparelho, tem o problema do vazamento que eu já falei, tem o erro de leitura. Normalmente, o erro de leitura constata na hora, porque quando você digita uma leitura, ela vai lá dar um sinal que deu acima da média, aí o leiturista vai confirmar. Então, o erro de leitura, aqui em Trajagoso, é muito pouco, não acontece. Mas, se tiver um erro de leitura, por acaso, deixar passar, é uma reclamação, vai ser refaturada a conta. Isso é automático, o erro de leitura não tem o que a pessoa pensar duas vezes, refaturar. Enquanto essa leitura é isso aí, é cuidado com o vazamento, consumo, está sempre olhando o relógio, na hora que está tudo fechadinho, se está parado, porque se o relógio estiver parado, você não tem vazamento. Então, a primeira coisa que você faz é olhar o relógio, para constatar se tem vazamento. Porque um vazamento interno, por baixo, muitas vezes você não vai ver. Só o hidrômetro vai te mostrar. Olha, eu não estou gastando água em lugar nenhum, minha caixa está cheia, meu relógio está rodando. Você tem um vazamento. Pode ser uma válvula de descarga, pode ser alguma coisa que você não vai perceber, ou pode ser até subterrâneo, que vaza num cotovelo, vaza em algum cano. Isso é muito importante. Sanessu é isso aí, não tem outro caminho. O casal contou que funcionários da Sanessu estiveram na casa e não constataram nenhum vazamento e nenhuma irregularidade no registro. A Sanessu informou que foram realizadas todas as verificações na ligação, inclusive o teste no aparelho, conforme normas do Inmetro. Porém, não foi identificada nenhuma normalidade na medição, constatando assim que o volume faturado é devido. O casal contesta e diz que jamais consumiu esse valor. Segundo o diretor do Procon, nesse caso, quando não se encontra vazamento ou nenhuma outra irregularidade no registro, não tem o que se fazer. Se foi provado que não houve vazamento, se foi feita uma aferição no hidrômetro, constatou que o hidrômetro está normal, não houve erro de leitura, não houve leitura por média anterior, porque se tem um ano lendo por média e conseguiu ler hoje, vai dar uma diferença grande, dar esse estouro. Mas se não houve nem leitura de portão fechado, nem vazamento, nem problema no hidrômetro, seria o consumo. Não tem como ter outra alternativa a não ser consumo. Aí tem que ser o parcelamento, que é a última saída. E em alguns casos, quais são os casos que o Procon pode ajudar o consumidor? Normalmente, é cobrança indevida, que vem na conta, que a pessoa aprova, tentou fazer com a empresa, não conseguiu, vem o Procon, a gente abre um processo, eles vão trazer a defesa, em cima da defesa deles, o jurídico vai analisar para ver se tem condições. Normalmente, na audiência, já resolve. Obrigado. Obrigado.